Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos continuar conversando sobre as unidades de medidas utilizadas em astronomia, também chamadas de medidas astronômicas. Bem, existem várias e várias unidades de medidas utilizadas na astronomia. E, inicialmente, eu vou começar aqui a conversar com você sobre as unidades de medidas de distâncias. Então, vamos lá! A primeira unidade que temos é a unidade astronômica, ou simplesmente, o A. A unidade astronômica corresponde à distância entre a Terra e o Sol. Ou seja, uma unidade astronômica corresponde a 149 bilhões e 600 milhões de metros, aproximadamente. Sabendo que é uma distância tão grande, fica muito mais fácil representar as distâncias em nosso sistema solar através da unidade astronômica. Por exemplo, é melhor dizer que a distância entre o Sol e Netuno é igual a 30 unidades astronômicas do que 4 trilhões e 500 bilhões de metros, não é? Ah, 30 unidades astronômicas significa dizer que a distância entre Netuno e o Sol é igual a 30 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Outra unidade de medida muito utilizada em astronomia é o parsec, que corresponde a 206.265 unidades astronômicas. Para obter a distância em parsec, é utilizado um método geométrico em um processo conhecido como triangulação. Bem, não vamos entrar em muitos detalhes nesse vídeo sobre a triangulação, mas, basicamente, para determinar o parsec, a gente pega um ponto de origem, traça uma reta, em seguida, a gente traça uma outra reta que faz um ângulo de um segundo de arco em relação à primeira reta. Aí, a gente vai traçar uma reta perpendicular à primeira de forma a cortar a segunda reta e de forma que a distância entre as duas retas nesse ponto de interseção tenha uma unidade astronômica. A distância entre o primeiro ponto e a interseção que a reta perpendicular faz com a primeira reta corresponde a um parsec, ou um PC. Eu sei que é um pouquinho complicado de se observar, mas é importante que você conheça essa unidade e que ela também é muito utilizada para determinar as distâncias entre estrelas, galáxias ou outros corpos celestes muito distantes. Por exemplo, a distância entre o Sol e a próxima Centauri é aproximadamente igual a 1,34 parsec. Outra unidade de medida de distância que nós podemos comentar aqui é o ano-luz. Embora muitas pessoas achem que o ano-luz é uma unidade de medida de velocidade, ela é uma unidade de medida de distância. O ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo em um ano, e essa distância corresponde a 0,31 parsec, ou ainda aproximadamente 63.241 unidades astronômicas, ou ainda aproximadamente 9,5 quatrilhões de metros, ou seja, uma distância muito, muito grande. Essa unidade também é muito utilizada para medir grandes distâncias, muito utilizada também para expressar os valores de distâncias em possíveis viagens intergalácticas. Enfim, essas são as unidades de medida de distâncias utilizadas na astronomia, mas ainda podemos falar aqui sobre as unidades de medidas de tempo. É muito comum utilizar o tempo de translação da Terra ao redor do Sol para falar de medida de tempo em astronomia, já que sabemos que um ano terrestre corresponde a aproximadamente 365 dias terrestres. Então, quando falamos que o período de translação do planeta Netuno é igual a 164 anos terrestres aproximadamente, nós estamos falando que o tempo que leva para Netuno completar uma volta ao redor do Sol é igual a 164 anos aqui na Terra. Ou seja, enquanto Netuno realizou apenas uma volta, a Terra já realizou 164 voltas ao redor do Sol. Agora que já conhecemos as principais unidades de medidas de distância e de tempo, podemos falar também sobre velocidade em astronomia. A velocidade corresponde à distância percorrida por intervalo de tempo, e quando estamos falando de velocidades próximas às que conhecemos aqui na Terra, ainda continuamos a medi-la em quilômetros por hora, ou ainda em quilômetros por segundo. Por exemplo, um satélite em órbita geoestacionária possui uma velocidade em relação ao centro do planeta aproximadamente igual a 11 mil quilômetros por hora, ou 3,1 quilômetros por segundo. Já a velocidade da Voyager, uma sonda espacial norte-americana lançada ao espaço em 5 de setembro de 1977, possui uma velocidade aproximadamente igual a 62.140 quilômetros por hora, ou ainda 17,2 quilômetros por segundo. Já a sonda Juno, ao se aproximar do planeta Júpiter, atingiu a marca dos 250 mil quilômetros por hora, ou 69,4 quilômetros por segundo. Essa sonda é o objeto mais rápido já criado pelo homem. Não se esqueça que estamos falando de sondas que estão viajando no Sistema Solar, e apesar dessas velocidades serem extremamente altas do ponto de vista terrestre, se quisermos um dia realizar viagens para outros sistemas, precisamos construir naves com velocidades incrivelmente maiores que as atuais. pois como eu já falei com você, a estrela mais próxima da Terra depois do Sol está a cerca de 1,34 parsec, ou ainda a cerca de 4,3 anos-luz. Ou seja, se a sonda Juno viajasse com máxima velocidade, a que só conseguiu atingir ao se aproximar de Júpiter, ela levaria 18.576 anos terrestre para chegar a essa estrela. Então, se quisermos mesmo realizar viagens interplanetárias, precisamos de naves que consigam atingir velocidades próximas à velocidade da luz. Mas que velocidade é essa? A velocidade da luz corresponde à velocidade com a qual a luz se propaga no vácuo. Ela tem um valor aproximadamente igual a 299.792 km por segundo. Mas, com o objetivo de comparação, a gente aproxima aqui para 300.000 km por segundo. Já o ano-luz, como eu já falei, corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre. Se a gente quisesse determinar em quilômetros quanto corresponde o ano-luz, basta multiplicar o 300.000 km por segundo pelo número de segundos que tem em um ano. E quantos segundos tem em um ano terrestre? Bem, para chegar a esse valor, a gente precisa multiplicar o número de dias que tem em um ano, ou seja, 365 dias, com o número de horas que tem em um dia, ou seja, 24 horas, com o número de minutos que tem em uma hora, ou seja, 60 minutos, e também com o número de segundos que tem em um minuto, ou seja, 60 segundos. Multiplicando 365 com 24 com 60 com 60, nós temos 31.536.000 segundos. Agora, multiplicando esse tempo com a velocidade da luz, ou seja, 300.000 km por segundo vezes 31.536.000 segundos, nós vamos ter isso aqui igual a quanto? Bem, vamos fazer isso na calculadora. 300.000 vezes 31.536.000. Isso é aproximadamente igual a 9,5 trilhões de quilômetros. Ah, como eu já falei com você, o ano-luz corresponde à unidade de medida de distância. Então, nós temos que um ano-luz é aproximadamente igual a 9,5 trilhões de quilômetros. Bem, se um dia quisermos realizar viagens interplanetárias, vamos precisar construir naves que consigam atingir velocidades muito maiores que as atuais. Se uma nave conseguisse atingir pelo menos 10% da velocidade da luz, ou seja, 30.000 km por segundo, levaria algo em torno de 43 anos para chegar à próxima Centauri. Bem, seria uma viagem só de ida. Mas, enfim, o objetivo dessa aula aqui nem é esse, mas apenas o de mostrar a você que quando estamos falando de distâncias interplanetárias ou interestelares, precisamos utilizar outras unidades de medidas, pois as unidades de medidas utilizadas aqui na Terra já começam a não fazer muito sentido, principalmente devido às grandes distâncias entre planetas e estrelas. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo aqui nessa aula, e aproveitando o momento, eu quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima! Tchau!